Olá, sejam bem-vindos ao canal Mundo das Aves. No vídeo de hoje você terá a oportunidade de conhecer os 7 cantos mais bonitos e melhores do bigodinho. Mas antes, peço que se inscreva em nosso canal caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora sem mais delongas vamos para o vídeo. O primeiro canto da lista é o canto maranhão. Se inscreva no canal e ative o sininho. O segundo canto da lista é o canto final de dobro. O segundo canto da lista é o canto final de dobro. O segundo canto da lista é o canto final de dobro. O terceiro canto da lista é o canto clássico. O terceiro canto da lista é o canto final de dobro. O terceiro canto da lista é o canto final de dobro. O quarto canto da lista é o canto dobrado. O quarto canto dobrado. O quinto canto da lista é o canto mineiro. O sexto canto da lista é o canto metrária. O quinto canto dobrado. 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 Agradeço por assistir a este vídeo e sinta-se à vontade para compartilhar sua opinião nos comentários. Diga qual canto do bigodinho você mais gostou. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para você sempre receber conteúdos como esse. Vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá.